Olá, boa tarde! Começa agora mais uma edição do Redação Regional aqui na sua Santa Cecília TV. Hoje a gente recebe no programa Márcia Santilli, diretora de Recursos Humanos da Fato Brasil, empresa que recruta e treina pessoas interessadas em trabalhar na temporada de cruzeiros. Márcia, seja bem-vinda ao Redação Regional. Muito obrigada. Eu gostaria de saber, para começar, quantos anos a Fato está no mercado? Acabamos de cumprir seis anos no mercado no final do mês de setembro. Então, são mais de 7 mil histórias de alunos que conseguiram, depois dos nossos cursos, embarcar e ter uma oportunidade a bordo de uma das companhias. Que legal! E, para uma pessoa se candidatar, quais qualidades que a pessoa precisa ter? De verdade, o que interessa, no momento, é uma capacitação na área escolhida e o inglês. O inglês é fundamental? Fundamental. Como é que funciona esse processo de seleção e também de treinamento para os candidatos? São duas coisas que vão, vamos dizer, um pouquinho, são paralelas. Tem a capacitação que é feita por centro de treinamentos e escolas de qualificação e a parte de recrutamento, de verdade, é levada para agências de seleção. Então, tanto os alunos de escolas de treinamento, quanto quem ainda não teve essa oportunidade, poderia se candidatar. O diferencial, claro, está na hora da entrevista. Tendo um curso, uma qualificação e um inglês bom, muito mais simples, entrar e dar certo já na primeira entrevista. Como é o treinamento técnico? Então, o bordo são diferentes departamentos, diferentes áreas onde os tripulantes atuam. Então, a primeira coisa que nós fazemos é dar uma palestra gratuita para quem se interessa já ter mais informações, acesso a todas as informações, tirar as primeiras dúvidas e já escolher em qual área atuar. As áreas são as mesmas de hotel, então pode ser na governança, na parte de alimentação e bebida, então bar ou restaurante. E ainda tem a parte de lojas e a parte de entretenimento, recriação. Os cursos que a gente oferece na FATO são bem focados diretamente nos cargos, porque em cada departamento também tem diferentes níveis. Normalmente, o primeiro embarque começa, claro, dos níveis menores. Então, o cargo menor, normalmente na área de governança, é um cleaner, que seria uma limpeza e serviços gerais. Uma pessoa que trabalha com limpeza. Ou de camareira de quarto, que se chama cabin steward. Entendi. Então, eles vão aprender nos nossos laboratórios como forrar uma cama, como fazer uma higienização, quais produtos utilizarem. Eles encontram nos nossos laboratórios um ambiente... Uma espécie de realidade mesmo. Exatamente, um ambiente de trabalho real. Legal. E como é que funciona a rotina desses profissionais a bordo? A bordo é um trabalho muito pesado. São 11 horas de trabalho todos os dias. Não existe domingo, não existe feriado. Então, o que pesa de verdade é não ter... São 7, 8 meses de contrato direto. Não para, sem folga. Sem folga. A gente tem uma folga assim no dia, não são 11 horas direto, claro, né? Tem turnação, então todo mundo tem o seu horário. E nessas horas de folga dá para curtir o navio ou bem curtir a cidade onde o navio está parado. Então, o interesse maior normalmente de quem chega na FATO e quer entrar nesse mundo é porque o navio disponibiliza muita viagem. O pessoal quer conhecer o mundo, né? Pois é. Viajar sim, mas a gente sempre foca nessa... A gente vai para trabalhar. Tem que trabalhar, né? Financeiramente, trabalhar em cruzeiros é vantajoso? É vantajoso. E essa é uma das atrativas maiores. A bordo, todos os salários são pagos em dólares. Então, já isso é um diferencial. E graças a Deus, por enquanto o dólar está em alta. Sim. Então, se seguir dessa forma, para quem trabalha a bordo vai ser... Tem muito trabalho, mas o salário compensa. Mas, então, daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista porque chegou a hora da Ione Furukawa com os destaques de hoje. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Márcia. As cidades do litoral paulista devem ganhar um sistema de vídeo monitoramento. O anúncio foi feito pelo secretário-atijunto de Segurança Pública do Estado, ontem, aqui em Santos. Antônio Carlos da Ponte esteve na região para participar da primeira reunião do Gabinete Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública, o GAMESP. O projeto tem como principal objetivo combater a criminalidade. Nós temos praticamente seis municípios interligados hoje. E com o trabalho conjunto, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, mais o monitoramento, teremos muito sucesso no combate à criminalidade. Todos os municípios da Baixada Santista devem receber o sistema de vídeo monitoramento. A prioridade são as regiões com altos índices de criminalidade. Os dados serão apurados através de um estudo. É importante realçar e frisar que Segurança Pública não se resolve apenas com mais polícia. A polícia é importante, mas a polícia tem que agir com inteligência. Não existe polícia em um Estado social e democrático de direito que não tenha como principal arma a inteligência. O investimento será de um milhão de reais, mas ainda não há um prazo para o início da implantação do sistema de vídeo monitoramento no litoral. Após o período de estudo, o projeto será apresentado à Secretaria de Segurança Pública para que seja aberta a licitação para a compra e instalação das câmeras. Já temos uma empresa que irá, portanto, estabelecer o contato com todas as prefeituras dessas regiões para saber aquilo que já foi elaborado e a partir daí, então, criar o sistema de vídeo monitoramento. Esse, portanto, é um segundo passo que nós estaremos dando dentro do processo já de execução daquilo que foi elaborado. O comércio de Vicente de Carvalho é um dos mais movimentados da região e o PROCON de Guarujá aproveita que o Dia das Crianças está próximo para fazer uma fiscalização. A data é especial para a criançada e quem precisa ficar atento são os adultos. Na hora de comprar o presente, se for um brinquedo, por exemplo, é preciso tomar alguns cuidados. É importante que o consumidor, ao adquirir um produto, tenha conhecimento de todas as características desse produto, principalmente como se trata do Dia das Crianças e precisa ter as recomendações de faixa etária, se o produto atende as recomendações do Inmetro, se existe a informação em português. Além das mercadorias, os fiscais verificam a postura das lojas quanto às formas de pagamento, se aceitam cheques, cartões e como isso é informado aos clientes. Esse tipo de operação começou em 2010 e acontece em várias épocas do ano. Na verdade, está fazendo uma manutenção do que já vem sendo realizado desde 2010, com o comerciante aqui, principalmente de Vicente de Carvalho, que é um comércio forte aqui. A gente fez palestras orientando para colocar o preço, o preço que não pode impor limite de uma prática constante aqui no município de Vicente de Carvalho, referente à imposição de limite no cartão. Praticamente, a gente conseguiu abolir essa prática aqui para evitar que o consumidor seja lesado. Se alguma irregularidade for constatada, a multa varia de acordo com o faturamento da loja. O Procon faz a constatação e essa constatação vira uma multa que varia de R$ 400 a R$ 6 milhões, de acordo com o faturamento. O comerciante não precisa ter medo na fiscalização, desde que ele cumpra aquilo que o Procon exige. Márcia, em um blog que fala sobre trabalho em cruzeiros, há depoimentos de pessoas que já foram enganadas com falsas promessas, empresas fantasmas que não existem, e são obrigadas a pagar adiantado e até passar os seus dados pessoais. E em seguida desaparecem, as empresas desaparecem, e deixam o candidato literalmente a ver navios. Como que o candidato deve agir para não cair nessas armadilhas? De verdade, não existem empresas que deveriam cobrar para um trabalho, para uma vaga em um navio. Então, o que pode ser cobrado é um curso de qualificação. É bom saber e conhecer um pouquinho mais a empresa, nunca pagar pela internet sem conhecer o local. Sim, e quando começa a temporada de cruzeiros? Qual é o mês certo? Os navios estão chegando. O primeiro que chegará aqui em Santos mesmo, será no final do mês de outubro, o MSC Orquestra. Já está chegando, né? Já está chegando. Então, agora é o momento mais quente do ano. Para quem quer participar, esse ano ainda tem tempo, o primeiro navio chegando. Tem outros que irão chegar em novembro, até o final de novembro. Mas a gente esquece, às vezes, que além dos navios que chegam aqui em Santos, tem centenas de outros. Então, assim, quem quer entrar nesse mundo de trabalho, tem oportunidade, tem muitas vagas e pelo mundo inteiro. Você estava falando de oportunidades e vagas. Então, quem se interessou, quem está em casa assistindo aqui a gente, se interessou, como é que faz? Para participar da seleção, para se candidatar aos cursos? Eu sempre convido todo mundo para participar da nossa palestra gratuita que acontece aos sábados, chama Navegar é Fato. E vocês poderão participar, já tirar todas as suas dúvidas e aí receber as informações. Então, no site da Fato, que é fatobrasil.com, ou ainda no Facebook, vocês poderão encontrar todas as informações. Bacana, Marcia. Muito obrigado pela presença. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. A gente que agradece o Redação, vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá. Boa quarta-feira para você. Tchau.